É isso aí amigo, é aqui comigo que eu quero ver Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto, viva a vida O sol que andava meio ausente, voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida me trazendo Qual respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida me trazendo Qual respiração De boca a boca De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção